Não adianta ficar me olhando com essa cara, não. Eu sou noiva, viu? E quero casar virgem. Hum, chegando a notícia. Luthmila, nova atriz da Globo e detonada. Como assim? Casamento da Sasha? Tudo indica que sim. Mais um capítulo. Novas demissões da Globo. Tem Global Famosa chorando. E ainda Ratinho falando sobre Sarah Winter, Queiroz e Bolsonaro. Pera que eu te conto. E ainda tem Luciano Huck versus Bolsonaro. Tem ela, Antônia Fontenelle processada. Isso mesmo. Raul Gil preocupando muita gente. Raquel Scherazade deixando o SBT. Verdade? Anitta quase chorando na carreira internacional e uma grande perda para o cinema. Se liga no vídeo. Tá chegando. É, noites traiçoeiras. Se a cruz pesada for, Cristo estará contigo. O mundo pode até fazer você chorar. Mas Deus te quer sorrindo. Então não se esquece, curte o vídeo. Curte agora. Se inscreve no canal. Se inscreve, por favor. Aperta no sininho que tá bem gostosinho. Tem muitas fofocas dos famosos. Blog social. Fala, galera. Antes de tudo, já sabe, curte o vídeo. Curte. Se você curte o Felipe Neto, o Lucas Neto, a Antônia Fontenelle, curte agora. Porque tem treta rolando entre os três aí. Bom, a gente falou aqui no vídeo anterior que Felipe Neto e o Lucas Neto estão processando todos os que estão tentando difamá-los. Bom, Antônia Fontenelle postou o famoso vídeo da bala gigante, da garrafa de açúcar. E aí, Antônia Fontenelle entrou pra lista de Felipe Neto e do Lucas Neto na justiça. A dupla, os irmãos, querem 200 mil reais. Isso mesmo. Só 200 mil reais. Por enquanto, Antônia Fontenelle não falou sobre o assunto, não comentou. Ela que costumeiramente vai logo às redes sociais, vai logo ao story do Instagram ou aqui no YouTube detonar, falar o que quiser. Por enquanto, sobre essa ação na justiça, ela não comenta nada. Já Felipe Neto e Lucas Neto, vale lembrar pra você que compartilhou esse famoso vídeo aí. Eles estão processando. São quase 200 pessoas que estão na lista dos dois, dos irmãos Neto, para serem processados. Hélio Bolsonaro já está na lista. Antônia Fontenelle também. Bem, acho que eles querem ficar ainda mais milionários com essas indenizações. Será que vão? Sim ou não? Já na Globo, ou em Brasília, ou visando o Palácio do Planalto, Luciano Huck, apresentador do Caldeirão e aspirante a presidente do Brasil, comentou a saída do ex-ministro da Educação, Abraham Weintraub. Ele disse em seu Twitter, sinceramente, espero que o país não troque seis por meia dúzia no MEC. A mudança de direção tem que ser profunda. Em relação aos últimos 14 meses de uma gestão desastrosa da educação, postou o apresentador global. A gente até falou aqui no último vídeo, e muita gente questionou, sobre Luciano Huck e até quando ele fica na Globo. Gente, é até junho de 2021 a Globo deu esse ultimato. Está estourando, a gente já está contando, faltam apenas 12 meses para ele pedir demissão da Globo e realmente cair no campo, correr atrás da luta para ser presidente do Brasil. Dizem as pessoas mais próximas que a Angélica já tem tudo como certo, como o Luciano vai ser presidente do Brasil. Sim, muita gente já está atacando o Luciano para todos os lados. Mas, como eu disse no último vídeo, ele tem participado de tudo. Se aproximado de Sérgio Moro, se aproximado de Marina Silva, já está em campo. Dizem que ele e Sérgio Moro podem formar uma chapa. Será que vai dar certo? Sim ou não? Um assunto que está rendendo e muita gente querendo saber é se Sacha vai casar, mesmo sim ou não, com o cantor João Figueiredo. Xuxa deu uma entrevista essa semana para o Jornal Extra do Rio de Janeiro e comentou que elas duas, Sacha e Xuxa, estão juntas passando a quarentena, que agora, quando está tendo mais contato com mais pessoas, Sacha tem sim procurado saber ainda mais como se faz um casamento, onde fazer um casamento, quanto gasta para um casamento. Vale lembrar que sobre a Xuxa, gente, 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 A Xuxa deve, sim, provavelmente, trocar em dezembro de 2020, janeiro de 2021. Quando vence o contrato dela com a Record, ela deve, sim, retornar à Globo. Tem gente, tem Global, apostando que Xuxa vai até aceitar ganhar menos para comandar as tardes de sábado. Por quê? Por quê? Por quê? Como todo mundo sabe, a Globo quer um substituto para o Luciano Huck, que deve ser candidato à presidência do Brasil. Vamos aguardar? Qualquer coisa eu te conto. Gira a notícia. Mas, falando de Globo, vamos falar de demissões. Como assim? Camila Pitanga, um dos homens mais famosos da TV brasileira, foi demitida da Globo após mais de 20 anos, como uma das grandes atrizes do Blin Blin. Como assim? É que o contrato dela se vence agora, em junho de 2020, e a Globo não vai renovar. Camila Pitanga, apesar de ser uma celebridade, sempre em grandes papéis na Globo, não era atuante, não era daquelas atrizes, daqueles atores que fazem uma série, vão para uma novela, fazem uma novela, vão para uma série. E aí a Globo não quer mais esse tipo de artista, não quer mais esse tipo de salário para pagar todo mês. A Camila Pitanga, há um ano atrás, cerca de um ano, se assumiu lésbica, está namorando, tem uma namorada, uma artista plástica, mas não foi isso que interferiu. Para a Globo foi realmente essa coisa de não ser uma atriz que trabalha todo dia, que está engajada sempre, que veste a camisa todo dia da empresa. E aí? Muita gente ficou triste, muita gente feliz, muita gente diz que a Globo está precisando de caras novas, tem gente que diz que não. Mas qual a sua opinião? É crise? Reformulação? A Globo está certa ou está errada? Gira que tem notícia. Dessa vez a gente vai para o SBT, para o nosso querido Raul Gil, que aparece aí de máscara, mas calma, calma, calma. Na verdade, o Raul Gil foi ao SBT, foi gravar merchandising para o programa, que continua com reprises, mas, por enquanto, não tem gravações de novos programas, nem ao vivo, nem gravado, por enquanto, só reprise. Muita gente está preocupada. Na verdade, Raul Gil já passou dos seus 80 anos, é muito querido, tem muita história para contar na TV, mas durante essa pandemia do coronavírus, tem muita gente preocupada. Como ele, Silvio Santos, está mais isolado ainda. Dizem que só os parentes mais próximos têm contato com o Silvio Santos. Raul Gil, como funcionário, foi lá, esteve no SBT essa semana, fez suas gravações. Tudo indica que novas gravações para o programa do Raul Gil somente no fim do ano ou em 2021. A coisa está muito, mas muito séria no SBT e a gente fica torcendo, claro, que o Raul Gil se recupere, volte logo, sem esquecer que ele sofreu um acidente doméstico esse ano e foi parar na UTI em São Paulo. Você soube? Você não soube? Ele fez uma cirurgia, muita gente torceu, ele se recuperou e a gente quer ver ele na TV ainda por muitos anos. Por que não? Quase 100 anos na TV. Gira a notícia, tem mais bafão. E ainda por falar em Anitta. Bom, Anitta está começando o TV e sua carreira internacional. Ela fechou com o Warner Records lá dos Estados Unidos e vai lançar um disco pela mesma gravadora de gente como Tua Lipa. Tem gente apostando muito que Anitta vai bombar lá nos gringos, lá nos Estados Unidos, na Europa, no Japão. Tem gente dizendo o contrário. Tem gente dizendo que ela está fugindo das tretas que ela criou aqui no Brasil. Vale lembrar que nos últimos dias teve treta da Anitta com a Lute Mila, com o Leo Tias, com o Jojo Tonjinho. teve indiretas para a Marília Mendonça. E aí tem gente aqui no Brasil dizendo o seguinte, que foi a hora certa de Anitta fugir do Brasil porque aqui com tanta treta que ela está envolvida, a coisa ficou complicada. Mas para os fãs da Anitta, o que vale são tretas, o que vale é ser lembrada. Mas eu quero saber de você, será que a Anitta já está esgotando aqui no Brasil ou não? Está tudo começando. Será que essas tretas que ela criou com várias personalidades, Preta Gil, Jojo Tonjinho, Leo Dias, Marília Mendonça e tantos outros aí, não vão prejudicar sua carreira no pós-pandemia? Será que todos vão querer subir no mesmo palco que a Anitta? Sim ou não? Ou melhor fugir para outros ares, outros países? Hum, você sabia que Raquel Cheirazade, jornalista famosa do SBT, pode trocar o canal do seu Silvio Santos pela CNN Brasil ou pela Band, sim ou não? Segundo o site IG, a assessoria do SBT nega que isso tenha acontecido. mas muita gente diz, muita gente ligada à imprensa, muita gente ligada à TV, diz que Raquel Cheirazade está negociando sim com outra emissora. Principal fator é que ela foi contratada no SBT para dar sua opinião, para falar sobre política, para falar sobre o que está acontecendo no mundo e há alguns anos Silvio Santos vem proibindo a apresentadora de falar, de dar sua opinião. O que é que você acha? Deixa seu comentário. Se a Anitta está apostando na carreira internacional, Ludmilla agora vai ser atriz. Atriz da Globo e já teve treta. Como assim? Ludmilla foi convidada pela Globo e já está treinando com arminha de brinquedo como atuar na série Arcanjo Renegado da Globoplay e da Globo. Samanta Chimutz, atriz e também cantora, detonou a escolha da Globo para ter Lut como atriz. Ela diz o seguinte, O meu sonho é que meus amigos atores desempregados, porém formados em artes cênicas, tenham a mesma facilidade para conseguir um papel. Ludmilla não comentou, mas muita gente percebeu a indireta. Bom, eu acho o seguinte, nas novelas mexicanas, nos filmes americanos, sempre tem uma famosa cantora que vai lá, Whitney Houston já fez isso, Thalia já fez isso, por que não a Ludmilla, por que não a Globo não deveria convidar um nome de peso para fazer a série bombar. Eu gostei da ideia. E você? Muita gente ficou do lado da Samanta Chimutz que deveriam ser atores, apenas atores, atrizes e mais ninguém. Você concorda ou discorda? De volta ao SBT, Ratinho falou sobre os últimos acontecimentos da política. Queiroz, Cyril Winter, da Atena, Bolsonaro e até mesmo o PT. Ratinho diz o seguinte, sobre Sarah Winter, completamente louca. Isso mesmo, diz que a moça parece não pirar bem. Sobre o Queiroz, ele diz que tivera alguma coisa para pagar que pague na justiça, mas que não é caso para derrubar o presidente Jair Bolsonaro. Ele também usou seu espaço para falar que entrevistou Michel Temer, Dilma, Lula e Bolsonaro. Ele teve contato apenas seis vezes em um ano e meio. Eu acho que foi muito, mas ele diz que foi pouco. Já em comparação ao amigo da Band, lá, o da Atena, ele diz que não faz a mesma coisa que o da Atena faz. Ele apenas busca ter contato com os presidentes da República para dar espaço e em torno de fazer o Brasil crescer. Muita gente diz que Ratinho é interesseiro, já que busca todos os presidentes da República, seja do PT, do PSP, do PSL, de qualquer partido. Mas o que é que você acha? Ratinho está certo? Ratinho está errado? Deixe a sua opinião. Já a nossa música e o cinema estão tanto quanto mais tristes hoje. É que faleceu o ator inglês Ian Holm. Ele viveu o Bilbo Bolzeiro na trilogia O Senhor dos Anéis e morreu em Londres. Essa informação foi confirmada pelo jornal The Guardian. Ele morreu pacificamente no hospital com sua família e um cuidador disse o agente, acrescentando que sua doença era relacionada ao mal de Parkinson. Muita gente que curtiu O Senhor dos Anéis deve lembrar desse senhor com muito carinho como eu. Mas já a música também britânica perdeu uma cantora, Vera Lynn, que talvez não fosse conhecida no Brasil mas ela levou sua voz durante a Segunda Guerra para os soldados que estavam lutando na Índia, no Egito, na Itália, em vários países da Europa e ajudou sim a acabar com a Segunda Guerra Mundial. Ela morreu aos 103 anos na Inglaterra e claro que Deus os tenha com muito carinho já que levaram tantas alegrias em vida. E aí, gostou do vídeo? curte e se inscreve no canal deixa seu recado fala o que você quiser todo dia tem notícia aqui no seu no nosso bloco social um beijão tchau, tchau tchau, tchau. E aí, tchau, tchau.